Música Como é que estamos? Bem-vindos ao CC All Star, já é para o meu guacho, então foi? Eu não sei rodar rodas, bem-vindos ao CC All Star, quinta-feira, é? Nós nem tínhamos, a roda não serve para nada, só podem ver se magoar, agora já podemos tirar. Isto era o intuito na roda, já podemos? Obrigado. Bem-vindos, bem-vindos ao CC All Star, quinta-feira. Temos hoje um grande problema. Não temos. Primeiro dia de Sperbock. Uma pessoa pega agora com o CC no Sico Radical e fica com o Sico Radical pela noite adentro. Sico Radical sempre nos festivais. É, e buscar uma mantinha, um chá... Uma cena de rock, não é? Uma cena de rock. Ou então ir mesmo para o Parque das Nações. Mas bom, aqui no programa vamos ser o quê? O que é que vamos fazer? Vamos receber os convidados da Impact Trip, que é uma agência de viagens com um twist diferente, que tem uma proposta da maneira como é que tu deves passar as tuas férias ou como é que deves viajar. Uma proposta muito interessante. Vamos estar à conversa com eles. É muito fixe. Ok, sim senhora. Depois eu vou receber o Yuri da Cunha, grande. Grande Yuri da Cunha. Vem falar aqui um bocadinho comigo sobre o concerto dele no Coliseu. Mas também temos um tema fixe. Temos um tema fixe. Pessoal, antes disso temos uma coisa muito importante, que é do nosso grande Instagram. O nosso Instagram, que é um grande Instagram. Olha para isto. Estão a ver? Pessoal, se vocês ainda não fizeram like ou ainda não subscreveram na nossa página do Instagram, por favor, instagram.com.br Tem lá toda a informação. Por exemplo, já estamos a fazer alguns teasers. Fotografias da equipa. Não há fotografias da equipa. Olha o meu Instagram. Nós vamos durante a noite pondo fotografias aqui no CCL Stars dos concertos e do que se passa no Superbox. Por exemplo, já está o que é que o pessoal já está a preparar todo para o Superbox. Por exemplo, já se sabe que o programa hoje é feito por três ursos. Por três ursos, certo? Por três ursos. Aquele é o que sabe a toda. Está lá deitado atrás, a chilar. Portanto, pessoal, passem por lá. É muito fixe. Nós estamos sempre a pôr coisas. Sigam a nossa página. Olha aqui, um vídeo com a equipa. Estás? Atentem bem no que vai acontecer aqui. Um clássico. Tentem bem no que vai acontecer aqui. O que é isso? Oh, Johnny. Espera, espera, espera. Outra vez. O que é que vai acontecer aqui? O que é isto? Oh, Johnny. É verdade. Portanto, pessoal, temos esta página. Instagram.com.br CCL Stars. Portanto, não se esqueçam. Passem lá. Sigam-nos que vamos estar sempre a pôr fotos e outras coisas. Vale sempre a pena. Agora, tudo pode acontecer neste programa. Nós nunca sabemos onde é que passa uma pessoa com as calças para baixo. Estás a ver? Nós estamos aqui, não é? É, Johnny! É muito interativo o Instagram. Não é? É. O nosso Instagram é muito isto. Vocês veem uma fotografia e depois as coisas acontecem. Sim. Na vida real. É um pouco. Estava alguém numa piscina com uma pulseira de um superbol que daqui a bocado vai ficar tudo cheio de água. Exato. Entretanto. Mas, pessoal, temos um grande tema. Já desarrumamos isto. Já? Como é que se mexe no stamina, é, meu? Sim. Olha, vai arrumando. Não vou andar arrumando. Arruma-nos. Esse. Já está. Agora já vestiste estas calças e vais pôr a mesa no sítio, não é? Casa à tomada. Entretanto, nós temos um tema hoje. O programa tem um tema. Tem um tema. E muito fixe. Qual foi a mentira mais divertida que já disseste a tua vida? Qual foi? É verdade. A mais divertida. Ah, é logo assim? Não, não vamos estragajar. Não vamos estragajar. Porque nós queremos jogar num jogo com vocês. Como vocês podem ver, está aqui esta roda. E esta roda tem fotografias do Edvore. Fotografias... Eu não sei se isto é o Guilherme. Atenção. Estamos na dúvida. Eu em versão... Jesus. Porquê é que tu não lhe irritas assim? É mais fácil. Eu em versão... Eu em jovem. Quando eu tinha cabelo e tudo. Olha para mim. Gosto muito desse tico. É tudo... Foi propositado este trabalho do ombro, não foi? Foi, foi, foi. Porque eu sou um profissional da fotografia. Ao mesmo... Enquanto há pessoas que quando tiram fotografias ficam a olhar para o infinito. Como é óbvio olhar para o horizonte, nunca falha. Porque são profissionais. São profissionais. E aposto que isso foi para aí a tua foto de perfil durante anos. Não, 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 não. Foto vai Marco Oliveira. O nosso grande Marco Oliveira. Que tirou. E estou eu a atuar. E isto... Tem a ver com vocês. Nós vamos precisar da vossa ajuda. Porque o objetivo hoje é... Quando vocês ligarem para nós... Vão ter que... Nós vamos rodar isto. E quem calhar aqui não pode dizer absolutamente nada que seja verdade. Nada durante a conversa. Liguem para nós. É um desafio que nós demos para vocês. Vocês vão nos contar a melhor mentira que já contaram na vida. A mais divertida. E depois nós jogamos este jogo e vocês não podem dizer nada que seja verdade. Ou este sensualão. Ou eu. Ou vocês. Que ligam para nós. 214434847. Ou 214434852. Liguem para nós que nós queremos falar com vocês. Pessoal. Entretanto. Nós hoje... Ah! Não faço... Entretanto. Nós hoje não estamos com o Skype. Portanto. Não nos adicionem no Skype. Podem adicionar no Skype. Não liguem hoje. Adicionem. E depois falem connosco. Através das redes sociais. Como é óbvio. Como sempre. Utilizando a STX SLStars. Não. Agora ficaste sem caneta. É isso. Nós queremos saber qual é que foi a mentira mais divertida que vocês já contaram. Liguem para nós que nós queremos... Tchau.